Olá gente, eu sou Mauro Diniz, estou aqui para falar para vocês que eu estou ligado na rádio cachoeirinha.com Um abraço e Deus abençoe a todos São os falsos e sinceros e dessa amizade eu não faço pra estar Tenho amigos fácil de encontrar Nas esquinas, pelos botiquis, pra rodar, minhas mágoas Que eu sou meu amigo, pra nós e pra mim E aqui, na mesa, nesse bar Foram tantos amigos que eu fiz Amigos da onça, amigos de fé, só o teu pra quem diz Mas o amigo do peito é tão diferente Se o bicho pegar, ele fecha com a gente Estende as mãos e levanta o caído Deitado no chão Pra você, meu amigo Música, filosofia dos nossos quintais Compositor Carlinhos do Cavaco Participação Mauro Diniz Fama não se faz Sem amor Um momento de paixão Vem do coração A inspiração Que faz brilhar e clarear as mudanças Sou um sonhador Um pescador De ilusões em alto mar Canto pro povo sorrir Quando a tristeza andar Deixa a alegria fluir E todo o mal se afastará Meu canto Canto pro povo sorrir Música, filosofia dos nossos quintais Deixa a alegria fluir Que todo o mal se afastará Essa filosofia dos nossos quintais Que já vive outros tempos De outros canais Tente se redimir Vai então reagir Deixa a vida brigar E o amor desviar Nas suas ilusões sempre pairam no ar Nos olhos de alguém Veja o pranto rolar Não deixe seu mundo desabar Jogue tudo pro alto e vem sambar Samba ia ia Jogue tudo pro alto e vem sambar Pra melhorar Jogue tudo pro alto e vem sambar Essa filosofia dos nossos quintais Que já vive outros tempos De outros carnavais Tente se redimir Vai então reagir Deixa a vida brigar E o amor desviar Nas suas ilusões sempre pairam no ar E o soro de alguém Veja o pranto rolar Não deixe seu mundo desabar Jogue tudo pro alto e vem sambar Samba ia ia Jogue tudo pro alto e vem sambar Deixa estar Jogue tudo pro alto e vem sambar Pra melhorar Jogue tudo pro alto e vem sambar Jogue tudo pro alto e vem sambar Jogue tudo pro alto e vem sambar Jogue tudo pro alto e vem sambar